Se você fosse sincera, ooooh, agora é carnaval! Pra você que tá no esquenta do carnaval, hoje a gente vai escolher cada uma a sua cervejinha preferida pra pular a festinha madeira, pra curtir a folia, curtir a folia, o super folião! É pessoal, esse vídeo tá entrando uma semana antes do carnaval pra justamente você saber que cerveja você pode levar pro carnaval, né? Então não teria lógica nenhuma se a gente colocasse esse vídeo no carnaval. Então a gente vai falar aqui qual a cerveja que a gente prefere pra levar pro dia do carnaval, ou beber todos os dias do carnaval, um dia só, ou no bloco, ou na... Aí você fala assim, ah, mas não tem copo! Não tem copo porque geralmente a gente vai, carnaval tá na praia, bebe na lata. Tá no bloco, bebe na lata. Tá no clube, bebe na lata. Tá no estádio, bebe na lata. Então galera, vamos de latinha! É isso aí. Então pessoal, vou começar aqui primeiro. A gente vai fazendo essa ordem aqui pra ficar melhor. Cara, essa daqui, Heineken, todo mundo já conhece, óbvio. A gente já gravou essa cerveja, inclusive eu falei que no vídeo, esse vídeo já tem mais de um ano e meio, se eu não me engano, no vídeo eu falei que eu preferia a Corona na época do que a Heineken. E, logicamente, os gostos vão mudando, né? E hoje em dia, obviamente, eu prefiro a Heineken. É uma cerveja que tem o amargor que eu gosto, que antigamente eu não gostava. Então a gente vai apurando melhor o paladar, né? Então, tem o amargor que eu gosto, é uma cerveja de grande escala, que entrega 100% o que ela diz, né? E detalhe, ainda não tem açúcar, né cara? Olha que maravilha. Você pode dizer que é açúcar, meu irmão. Então, cerveja pro carnaval, que bebe, no dia seguinte você tá bem. É isso. Não vou dar nota, porque já tem esse vídeo lá, procura lá. Ou a gente vai botar uns cardzinhos aqui. E vambora. A minha escolhida para o carnaval é a Cacildes. A cerveja é uma Purmalt, é uma Pilsen, e ela faz jus ao homenageado. Então, é a minha cerveja escolhida para o carnaval. Não lembro o número do vídeo que a gente ganhou. Carnaval não, carnaval. Carnaval. A gente vai botar os cards aqui em cima e a gente vai falar. É, a gente também não. O mais bacana da Cacildes, me entrometeu um pouco na tua cerveja, que era o cara que mais gostava do carnaval, né? Exatamente. Caramba. Manguerente, sambista e cervejeiro. Então, a minha escolha é a Cacildes. Boa escolha. Cacildes. Cacildes. Vamos, Renato. Vai, Renato. Galera, a minha é a Mistel. Nós já gravamos a Mistel, mas ela ainda não tinha o Purmalt e sua fórmula. É uma cerveja que é leve, não tem antioxidantes e o seu dia seguinte é tranquilona. É isso aí. Curta seu blog com a Mistel, Augusto. A minha foi a Petra Origem. A cerveja é muito gostosa, tá? Ela tem um saborzinho de malte bem presente. E ela tem uma drinka brilhante também muito boa. Então, e bem refrescante, que é o importante para o carnaval. A minha escolha é a Petra. Olha, só dá uma observação aqui. Da última gravação dessa cerveja de grande escala, a que mais me surpreendeu foi a Petra Origem. Eu fui para gravar a cerveja. Isso aí que a gente pode falar que é um papo informal. Eu fui para gravar a cerveja, tanto que a gente botou até uns salgadinhos na mesa. A gente botou uns salgadinhos na mesa e tal. Rapaz, eu me surpreendi muito com a cerveja. Então, vale a pena mesmo. Boa escolha, Augusto. É, e só para lembrar, o preço dela é bem bacana. Ah, é, vamos falar do preço. É verdade. A minha foi R$3,50. A minha foi R$3,99. R$2,49. R$2,60. Bom, então, quase a mesma média. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de escolher a cerveja, que são cervejas boas, né? É isso aí. E para você beber o dia todo, obviamente, não é uma cerveja artesanal. E nem cerveja especial, é uma mainstream. Então, são cervejas boas para você beber no carnaval. E beber com qualidade. Isso aí, beber com qualidade, com moderação. E não me leve a mal, porque hoje é carnaval. Não esquece aí dos nossos patrocinadores. O giftco.com.br, que faz essas plaquinhas luminosas. E o iCag também, que está entrando na nossa gama de patrocinadores e apoiadores aí. A gente tem uns recadinhos para passar para vocês aí. Primeiro de tudo, pessoal, faça o seu xixi no lugar certo. Então, tem muita gente, principalmente aqui no Rio, nos bloquinhos, tem guarda de olho aí, não é legal. Pô, você é uma foto de educação, inclusive, né? Então, procure lugares certos para você fazer o seu xixizinho. E não esqueça, respeitem as pessoas, respeitem a diversidade. Não é não. E aproveitem o carnaval com toda a alegria que ele tem para proporcionar. Galera, mais uma vez, não me leve a mal. Hoje é carnaval e no carnaval tem que se proteger. Em todos os sentidos. Falou? E o último, lembrando. Você que vai beber, aproveita a festa, mas na hora de ir embora, deixa o carrinho de lado, pega um táxi, pega um Uber, ou então pega aquele amigo que não bebe e pega carona. Pega o amigo que não bebe e com o gosto, hein? Se for dirigir, não bebe, se for beber, chama a gente!